Oi meninas e meninos, hoje eu vim aqui mostrar a minha coleção de colônias, eu tenho um pouco a mais, que eu queria mostrar para vocês. A primeira colônia, eu sei, eu não sou bebê, mas eu gosto muito desse, e esse daqui tem cheiro de bebê, porque é de bebê. A primeira colônia, é da Avon, que é essa daqui da Barbie, que tem muito cheiro bom, tem cheiro doce de spray. Aí, eu tenho essa daqui do Frozen, que é da Avon também, tem muito cheiro bom também. E a próxima era uma coleção, veio três, mas só que foi uma veio quebrada, aí só veio dois, é da Quincesas, da Bela, da Fé e da Branca de Neve. O da Branca de Neve, tem cheirinho mais doce, e o da Bela, tem cheirinho floral, eu gosto tanto de usar. E você aí do outro lado, você usa uma dessas e gosta? Essas foram minhas colônias, se vocês tenham gostado do vídeo, clique em gostei. Até o próximo vídeo, tchau!